Bom, eu estava sentindo contrações muito fortes, só que começou hoje de madrugada, aí agora de tarde aumentou. Minha prima tinha me chamado para vir mais cedo para o regional, eu falei para ela que não queria vir. Aí quando foram umas de duas e quarenta e pouco por aqui, eu falei para ela que não estava aguentando mais. Aí a gente veio, quando chegou aqui já era umas três horas, três e quinze por aí. Aí quando eu sentei na cadeira, minha bolsa estourou, mas em nenhum momento foi negligencio do hospital não. Quando a minha bolsa estourou, todo mundo veio em cima de mim, socorreu, me deu assistência, pegou meu bebê, cuidou dela. E ela está viva, gente, ela não está morta não. Vocês poderiam prestar atenção no que vocês gravam e no que vocês falam. Porque o que ocorreu, se eu tirei ela no exato momento que eu cheguei aqui, foi porque eu quis. Porque se eu tivesse vindo antes, não teria acontecido isso. Mas em nenhum momento foi negligencio do hospital não, jamais. Então neste momento, você e sua filha encontram-se bem? Estamos bem, graças a Deus e tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar e segundo aos funcionários daqui do hospital que me ajudaram e cuidaram de mim e está cuidando até agora muito bem. Doutor Tônio Edson, o senhor que fez o procedimento aqui no centro cirúrgico dessa paciente, a qual teve uma criança aqui na recepção praticamente do hospital regional. Como foi o procedimento, doutor? Me fala para a gente aí, explica um pouquinho. É o terceiro filho da paciente, ela já chegou aqui parindo. Na realidade, ela ganhou o neném na recepção e que não teve tempo nem de fazer a ficha. Aí foi aquele corre-corre, ela foi atendida de imediato, trazida ao centro obstétrico, onde se complementou o parto e os cuidados necessários para a conclusão do parto. E a paciente foi tudo bem, a criança está bem, sem maiores intercorrências. Tudo aconteceu normalmente. Então, nesse caso, não foi negligencia médica do hospital? Em absoluto, a paciente que chegou já ganhou o neném. Não deu tempo para fazer nem a ficha. Ela ganhou lá porque já chegou parindo. Não tem culpa em ninguém aqui do hospital. Então, agradecemos a participação do senhor e deixando bem claro aí sobre que não foi a negligência médica do hospital regional, a qual estão espalhando nos sites e também nos grupos de WhatsApp. Em absoluto, inclusive hoje aqui está tranquilo, o volume de parto está normal, então não tem como a gente deixar ela sem atendimento. Ela que chegou já ganhou o neném e que fizemos socorrer atrás e dar os cuidados dos devidos. Obrigado pela participação do senhor. Às horas. Obrigado. 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 Obrigado.